Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Meira falando aqui de Denver. Olha que lugar bonito, final da classe de corpo, classe avançada de corpo aqui com Gary Douglas. Olha que vista bonita no final desse dia aí. Uau, que energia, que expansão, que classe maravilhosa. E quero falar um pouco com você agora dessas ferramentas de access que tem transformado vidas de pessoas em todo o mundo, inclusive a minha, assim, que é um espaço maravilhoso de ser e funcionar que, como cada vez mais, a gente percebe além dessa realidade. E isso tudo motiva a gente a buscar mais ferramentas, a viver as ferramentas, a ser as ferramentas, a estar na pergunta e realmente criar uma realidade diferente. O meu convite para você hoje é... Vamos estar levando algumas dessas possibilidades para vocês aí através dos workshops com processos corporais que são indescritivelmente maravilhosos e expansivos, aí em passo fundo. E também faremos um fundamento. O que é o fundamento? O fundamento é uma classe de access de quatro dias para trabalhar todas aquelas questões que estão limitando você, sua criação. Você recebe facilitação, processos corporais e realmente um espaço de possibilidades muito mais grandiosas, muitas das quais você sequer considerou. Porque a gente fala de uma realidade além dessa realidade porque já percebeu o quanto você busca o que está errado com você e tudo o que você faz e suas escolhas? Então, não se julgar já seria uma coisa que é... Além dessa realidade, vamos reconhecer isso? E o que mais é possível quando você começa a reconhecer que... está tudo certo. E que sempre tem como pode melhorar. E você viver na pergunta de como pode melhorar e criar a partir disso. Pode parecer tudo meio conto de fadas assim, mas perceba a energia das possibilidades, da leveza que a vida pode ser com os seus relacionamentos, com os seus fluxos de dinheiro, nos seus projetos e fique na pergunta. Uma pergunta que eu gosto de fazer para tomar escolhas, para fazer escolhas, que se chama nessa realidade, daquilo que você vai fazer. Pergunte como será a sua vida em cinco anos se você escolher isso e como será a sua vida em cinco anos se você não escolher. Aí percebe o que expande mais. Se expandir, o convite está feito. Para os processos corporais não tem pré-requisitos. Você pode receber e começar a atender as pessoas com isso, enfim. Inclusive cobrar por isso, claro, ganhar dinheiro. E o fundamento você só precisa de uma classe de barras. Então, entre em contato conosco. E como seria criar uma realidade mais expansiva e mais fácil, né? Porque como seria se tudo pudesse ser mais fácil? Gratidão e até a próxima!